E aí pessoal, beleza? Hoje é sábado à noite, eu tô aqui com a minha esposinha que tá aqui ao lado filmando. Tô indo pro Garage Burkett, aqui em Tatapé, perto de casa. E tamo lá de aula, de calor do caramba. E tamo chegando lá, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da burguesia, nossos pedidos. E é isso aí. Estamos chegando aqui no Garage Burkett e esse aqui é um aquecimento pro canal, pro que virá em Portugal e tudo que nós vamos fazer lá. Então, hoje é um aquecimento bacana aí. Tô louco pra encher a pança aqui com manhã de fome. E vamos lá, tamo chegando. E aí galera, chegamos aqui. Eu desafiei ele pra comer um hambúrguer vegetariano todinho. Pois é, ele desafiou. Será que eu aceito? Um desafio aceito se eu vou provar o hambúrguer vegetariano. Vamos. Bom pessoal, chegou aqui. O meu vegetariano faz junto, que eu vou passar para depois, né? O dela vai ser muito bom. Esse aqui é um hambúrguer vegetariano, contém um manzaralho de búrpula. O que mais? Búrpula. E... Pessoal. Bom pessoal, tô encerrando por aqui o nosso rolezinho de sábado. Desafio aqui é aceito de hambúrguer vegetariano. Muito bom, muito top. Fica a dica pra você aí que quer torcer hambúrguer vegetariano aqui na Gare de Doni, em São Paulo. Isso, eu sou quem não vai aqui já, porque eu tô dirigindo. Eu não posso beber. Bom, mas é isso aí. Comentem, deixem seu like aí. E vejo vocês no próximo vídeo. Hoje estou aqui. Amanhã é 11. Tchau. Tchau. Tchau.